Gente, vamos falar agora de política monetária nacional, porque Gabriel Galípolo já é ou já será o presidente do Banco Central. Não há mais dúvidas em torno desse assunto. Gabriel Galípolo tem sido muito elogiado pela sua facilidade de atrair simpatia. Posso dizer isso? Esse termo está bom. Pode dizer isso. Ele que é o presidente, concomitantemente com o Roberto Campos Neto, que inclusive já vai viajar com ele, já vai apresentar ele para alguns personagens que precisam, de fato, fazer essa transição. E o fato também que eu acho que é importante a gente destacar do presidente Lula não ter feito nenhuma crítica na última decisão do Copom de elevar os juros. Então já é uma nova postura a respeito das eventuais necessidades de aumentar juros, diminuir juros, para poder, de fato, regular a inflação e que o Galípolo, indicado por Lula, vai ter que fazer. Mas ao contrário de Roberto Campos Neto, que foi bastante criticado por essas decisões, espera-se que o presidente Lula tenha aí uma postura mais comedida nesse sentido daqui para frente. E fica sempre uma pergunta, Elivaldo Barbosa. O presidente deixará o presidente do Banco Central trabalhar como quiser, decidir o que quiser, tomar as decisões? Estamos falando de um Banco Central cuja sua independência já foi confirmada em lei. É lei, exatamente. É um novo, mas a gente sempre sabe que existem diálogos, estilos. Um presidente que tem um estilo um pouco mais intervencionista na economia, outro que tem um perfil um pouco mais liberal, um que acredita na tese de que aumento de juros é fim de inflação. Então tudo isso a gente sabe que existe. Então existe também a possibilidade de dialogar. Qual é a sua percepção sobre isso? Vai pressionar sim, com certeza, não tem a menor dúvida. Agora não vai ser a pressão que ele faz sobre o Roberto Campos Neto, um adversário direto. Ele foi escolhido pelo presidente Bolsonaro. Agora o Gabriel Galê foi escolhido por ele, ratificado com ampla maioria, amplo respaldo no Congresso Nacional. Agora é claro que a forma será diferente. Ontem muito polido, muito jeitoso, não é, sabe? Lá no Congresso, ele foi indagado sobre o tema lá no Senado e ele falou, olha, o presidente nunca revelou nenhum interesse em fazer com que o Banco Central seja um puxadinho do Palácio do Planalto. Nunca manifestou isso. Portanto, ele estará à vontade à frente da instituição para comandar a política monetária, que é essencial para a estabilidade econômica do país, para o controle da inflação, para garantir as condições do desenvolvimento econômico com base no que já vem sendo feito hoje. E o que vem sendo hoje? Mesmo as decisões sendo tomadas por consenso na Câmara, no Banco Central, com relação à taxa Selic, por exemplo, mas esse consenso é sempre muito mal digerido lá no Palácio do Planalto. Resta saber como será essa forma de condução quando o presidente Galípulo assumir para valer a presidência da instituição. Se Lula irá interferir ou não, veremos, mas veio do Piauí um dos votos contra Galípulo. Ele recebeu cinco votos contrários. O senador Marcelo Castro votou contra a indicação, contra a nomeação e fez um duro pronunciamento. A gente até destaca no CidadeVerde.com, Joelson, dizendo que é uma vergonha, entre aspas, a política monetária de ir cobrando a redução dos juros em âmbito nacional. Então, Marcelo Castro, acho que um pouco do efeito da eleição acirrada em São Raimundo, voltou para o Senado com a posição firme, uma posição dura contra a indicação de Galípulo. Será? Será? Contagiado ainda pela adrenalina das eleições, fez a crítica a Galípulo. Bom, mas o Gabriel Galípulo falou a respeito dessa relação, principalmente com o presidente Lula. Todas as vezes que o presidente me encontrou ou me ligou foi para dizer, comigo você terá toda a tranquilidade. Seria muito leviano da minha parte dizer que o presidente Lula fez qualquer tipo de pressão em cima de mim, sobre qualquer tipo de decisão. Ainda tem uma desencoragem que nos incomoda e que, em conjunção com essas diversas variáveis, recomendaram essa maior prudência do ponto de vista da política monetária. Está aí, Lívia, o presidente do Banco Central, Galípulo, agora aprovado pelo Senado, pelo Congresso, e agora vai ter essa missão de comandar o Banco Central. Isso. Qual é o principal ponto, Joelson? A política e as relações políticas, principalmente institucionais, é muito mais sobre o que parece ser do que é de fato. Na política existem, sim, essas pressões que vão acontecer, é natural, até por ser uma política que envolve todos os estados, todos os poderes, mas o que foi destacado no mercado, no mercado econômico. O nome de Gabriel Galípulo, por ser um nome muito novo, duvidava-se sobre essa capacidade dele de se impor enquanto figura áustria ali no comando do Banco Central. No entanto, quando houve esse aumento da taxa Selic, foi sob a canetada dele, né, sobre esse pedido e essa articulação feita por Galípulo já nessa transição, houve um silêncio sepulcral ali do presidente Lula. Até foi uma das motivações da crítica do senador Marcelo Castro, que não houve uma interferência, na verdade, essa cobrança, essa fiscalização, para a diminuição da taxa Selic e que isso deve ser criticado, e que isso deve ser empunhado ali pelo Poder Executivo Nacional. E isso não aconteceu. É um dos motivos para que haja um certo respeito sendo construído no mercado econômico com o nome de Gabriel Galípulo e uma possível interdependência, por mais que seja quase impossível. Mas não é um pouco coerente você cobrar isso aí, Alivaldo Barbosa, que haja essas interferências ou essas falas quando se aprovou um Banco Central mais independente? É, até o PT tem essa resistência, a forma como o Banco Central se tornou independente é contra essa tese, mas isso aí é só o tempo de ir lá, vai ser uma nova experiência. O Banco Central estava dirigido por um adversário, era encalado como tal, o Roberto Campos não é encarado pelo governo e pelo presidente como autoridade monetária, mas sim como um adversário político, então a relação sempre foi muito tumultuada. Agora, o governo emplaca um aliado, consultou desde a campanha eleitoral de Lula, depois um ocupante da equipe econômica do governo atual, ao lado ali do Fernando Haddad, o ministro Fernando Haddad. Era o número dois, né? O número dois, era o secretário-geral, né? Era. Sabe? Então, foi lá como diretor, tem lá uma postura muito técnica, muito adequada. Agora, ninguém tem dúvida, se ele tiver que escolher um lado, ele vai escolher o lado do presidente. Agora, vamos ver, o tempo dirá como será essa relação nova a ser construída do governo com o Banco Central, uma instituição autônoma, mas que será dirigida a partir de janeiro por um aliado. É porque muito se cobra sobre essa mão invisível, né? Só que a mão invisível é diferente para os dois lados. Um acham que a mão invisível é de Lula e o outro é do governo. Bom, vamos lá, gente. Agora vamos falar a respeito de um outro assunto, nosso tempo já está terminando, mas eu quero aproveitar. Não é todo dia que eu tenho vocês quatro reunidos aqui no mesmo cenário, eu queria aproveitar para ouvi-los a respeito de uma questão. Resultado das eleições em todo o Brasil, algumas cidades importantes ainda terão aí o segundo turno, mas os partidos, os grupos políticos já estão fazendo as contas em relação ao futuro. Inclusive, olhando para o cenário, o resultado dessas eleições, olhando para o amanhã, olhando para o futuro. Vamos imaginar, que exercício de imaginação, que o Brasil esteja dividido. Um lado de vários partidos, mas o outro lado seja Lula e o outro seja Bolsonaro. Frente Ampla e Bolsonaro, como o Lula chama. Vamos, então, dividir o Brasil nesses dois lados. Quem faz parte da centro-direita está comemorando o resultado das urnas. E se você olhar para a composição, por exemplo, da Câmara dos Deputados, você pode ver que tem um Brasil de centro-direita fortalecido. Aí, né? Junta os dois resultados, eleições 2024 mais Câmara dos Deputados conservadora. Isso dá um fôlego maior a lideranças de centro-direita. Pergunta é o seguinte. Qual é o papel que a esquerda tem para tentar reverter essa situação? Porque, apesar de tudo, tem o presidente da República, Lula. E quem seria o principal nome da direita para enfrentar Lula em 2026? O papel, para mim, Joel, é fortalecer as bases da esquerda. Nós temos grandes capitais, Belo Horizonte, Fortaleza e outras grandes capitais em que o candidato do PL ficou na frente, disputa o segundo turno à frente e não só do PL, aquele PL muito ligado a Bolsonaro. Então, o desafio é fortalecer as bases e hoje, dentro do contexto nacional, eu apontaria o principal nome da direita nacional, o governador de São Paulo, Tacísio Freitas. Agora, se ele vai abrir mão de um segundo mandato para disputar a presidência, é outra história. Mas surge com a força que ele conseguiu, elegendo prefeitos e votação em São Paulo, para mim, saiu fortalecido. Sabe? O grande vencedor dessa eleição é o PSD. E o PSD é interessante porque ele ocupa agora o espaço do MDB, que sempre foi o partido da governabilidade quando as disputas eram PSDB e PT. Mas o PSD tem participação no governo Lula, tem ministérios, tem participação no governo de São Paulo, com Tacísio Freitas. Então, ele não entra em disputas ideológicas, mas ele vai resolver as disputas ideológicas. Então, eu acho que os dois players, os dois jogadores precisam do PSD, precisam desse centro, desse partido de centro-direita nesse momento, para poder costurar, de fato, um campo competitivo e vencedor. E aí eu vou seguir o meu colega Tássio, porque eu acho que é Tacísio Gomes de Freitas de um lado, e do outro lado, o presidente Lula. Apesar das pressões por conta da idade do presidente, e também do fato desse governo ainda ter questões a serem resolvidas perante a opinião pública, taxa de aprovação, talvez ainda tenha tempo para surgir ali uma nova opção à esquerda. O presidente Kassab, presidente do PSD, chegou a dar uma declaração no dia seguinte às eleições, e a Livaldo falando do nome de Tacísio Freitas. Correto. Eu acho que o PSD, ele volta a ser igual, mas muito parecido com o partido lá, quando ele foi criado, antes mesmo da ditadura militar. Era o partido da governabilidade. Era a grande legenda que aglutinava o centro para garantir governabilidade, mesmo não estando no poder, efetivamente. Mas era o que garantia. O papel que foi exercido durante muito tempo, já no pós-ditadura, até pelo MDB. Perdeu muita força no Congresso, mas é a nova realidade. O PSD sai forte, concordo plenamente, dessa campanha municipal, e tem tudo para se sair forte também na eleição proporcional ao Congresso em 2026. Agora, Joelson, para ser direto na sua pergunta, o PT, inegavelmente, evoluiu bastante na política de construção de frentes, de ampliar alianças. Mas, mais do que nunca, para ele superar esse desafio, ele tem que voltar a ser o PT lá de 2002, quando ele construiu uma frente que possibilitou Lula chegar à presidência, naquela composição ampla, com a vice-presidência lá, o mineiro... Alencar. José Alencar, José Alencar, e construiu assim, no setor empresarial, na área política, a aliança com Sarney, depois que garantiu a governabilidade. O PT tem que escancarar, abrir o leque para formar uma aliança e tentar atrair setores de centro para garantir viabilidade política. Olha só, viabilidade política para 2026, mesmo estando na presidência da República. Nome da direita, não tenho dúvidas, concordo plenamente com os colegas. Tarcísio Gomes de Freitas, sendo ou não candidato, mesmo que ele não seja candidato, opte para disputar a reeleição em São Paulo, como hoje é uma tendência mais provável. Mas, mesmo assim, João Elson, ele será um personagem fundamental na construção de uma frente de oposição no governo para 2026, porque ele vai além do bolsonarismo. Ele é capaz de aglutinar outros setores que sempre foram decisivos para eleições presidenciais. Setores, inclusive, que foram responsáveis pela eleição de Bolsonaro em 2018, e também fundamentais para a derrota de Bolsonaro em 2022. Então, eu acho que deve caminhar nessa vertente a política brasileira nos próximos anos. E para concordar ou inaugurar a divergência em torno de Tarcísio de Freitas, Lívia? Já inicio concordando com Tarcísio de Freitas, mas eu trago essa dificuldade que a esquerda tem tido em construir novos nomes. Acredito que sim, houve uma melhora na consolidação de bases, na consolidação de prefeituras, de governos, mas a construção de líderes parou no Lula. Ele começou, ele iniciou sua história ladeada com o PT há 40 anos atrás e foi se tornando a maior liderança da esquerda aqui no Brasil. Só que não renovaram a safra, não existem outras lideranças. Diferentemente da direita, que existe Tarcísio de Freitas, tem Caiado, teve Bolsonaro, que ainda é uma figura que leva muita gente às ruas. Então, inclusive, Pablo Marçal, mas acredito que tem uma carreira aí meteórica, né? Começou muito alto, vai cair muito rápido. Nicolás Ferreira em alguma medida. Nicolás Ferreira também, mas a esquerda parou, não construiu líderes, não construiu essa ideia que é muito atrelada à pauta de costumes, ideológicas. Por quê? Frente Ampla existe já com toda a ideia da criação do MDB, do PSD, do PSDB, que também tem um prejuízo muito grande nessa eleição, e são partidos que são de centro-direita, que são centristas e que têm uma postura ideológica mais econômica, mais desenvolvimentista. A esquerda, ela foi construída com a ideia de pauta social, com a ideia de transformação social. E com essa ideia de construir a frente ampla, que é importante para a democracia, perdeu na criação de um líder e perdeu também nessa ideia de mover as massas em seu favor. Porque a grande maioria, que no caso é construída por grandes empresários, grandes fazendeiros, já está com a direita e com o centro e não vai mudar. Agora, as minorias, aquelas pessoas que acreditavam naquele ideal de esquerda, não estão encontrando mais em quem olhar. Muito bem. Olha, quero agradecer a vocês. Estou realmente muito contente com a presença dos quatro aqui com a gente no nosso Jornal do Piauí. Lívia, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Agradeço a todos aqui e a você que nos assistiu também. Elivaldo, boa tarde, Elivaldo. Boa tarde. Até amanhã. Sábia, boa tarde para você. Eu acho que teve química, viu? Você achou? Eu senti. Eu senti. É porque ele está perto de mim. A minha alegria aqui foi enorme. Muito obrigado, Sábia. Obrigado, Tachi. Obrigado aos colegas. Em tempo de data FIFA, seleção completa. Seleção escalada completa. Grande abraço a todos. Tenho raiva de data FIFA. Olha, um grande abraço a todos vocês. Nós voltamos amanhã às 11h45 da manhã com o nosso Jornal do Piauí. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho